Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui em Salvador com esta presença maravilhosa a ela, Vanessa Ventura, do Belícia. Antes da gente começar essa nossa conversa, eu quero pedir pra Belícia se apresentar, falar um pouquinho... Belícia é ótimo, né? Vou pedir pra Vanessa se apresentar, falar um pouco da história dela, o que ela tá fazendo por aí, pra depois a gente falar sobre um assunto que eu acho importante, porque nas redes aí eu acho que as pessoas se confundem um pouco. Mas me conta, me conta de você. Bom, eu sou Vanessa Ventura, não Belícia, Belícia é o nome do blog. Belícia é o blog, né? Sou formada em relações públicas, eu trabalho com comunicação, e eu criei o meu blog há três anos atrás, que é o Belícia, pra falar sobre beleza, mas não no sentido de necessariamente fazer tutorial de maquiagem, promover consumo, mas porque nesse momento específico eu tinha acabado de passar pela transição capilar. Ah, olha só. Então eu tinha uma nova consciência de mim, eu tinha passado muitos anos analisando o cabelo, e de repente eu passei pela transição, cortei o cabelo, e fui pra São Paulo. Fui pra suas feiras em São Paulo, e aí conheci um monte de coisa, e as pessoas falavam, ah, você devia fazer um blog, só que eu não me senti à vontade, pra criar um blog que falasse só sobre isso, só sobre truque de maquiagem, sobre consumo. Eu não sabia exatamente por que eu não me sentia confortável, mas hoje em dia eu analiso e vejo isso. E aí quando eu criei o blog, foi no momento em que eu tava confortável comigo. Eu tava começando a me reconhecer de verdade como mulher negra, apesar de sempre ter sabido que era mulher negra, eu tava começando a me reconhecer de verdade, e isso mudou tudo. Então eu me senti à vontade pra criar o blog, criei o blog, o blog se desdobrou, Instagram, canal do YouTube, porque as novas mídias foram surgindo, novas formas de dialogar. Sim. E aí é isso. Hoje em dia eu tenho um canal e um blog que falam sobre beleza e empoderamento feminino, relaciono os dois assuntos, e também faço parte do coletivo Minissaia. Nós duas fazemos parte do coletivo. Que é uma iniciativa maravilhosa, de unir mulheres em torno de trabalhos, de discussões, de conversas, e é isso. Existe uma, eu acho que uma fala meio torta na internet, isso não significa que seja fala de mulheres que são feministas, mas uma fala que fica meio perdida aí na internet, primeiro tem a coisa de que a mulher que é feminista, sei lá, todas elas não raspam o braço, todas elas não usam desodorante, seja lá o que for. Veja, não se trata disso, mas é muito comum a gente ouvir essa coisa do, se você fala de beleza, se você pensa em beleza, então você não pode ser feminista, você não pode falar sobre feminismo, você não pode atuar nesse lugar, porque acaba que se diz que, ah bom, a beleza é um lugar do homem, do padrão, então você pode falar disso. Então, como é que, como é que você vê o seu lugar, nesse, nesse contexto, e como é que você acha que essas coisas se encaixam? Eu acho que, eu não me sentia à vontade antes, para fazer um blog, só porque eu gostava de maquiagem, justamente por isso, na época eu não entendia, mas, eu não tinha, eu não tinha essa relação com a beleza, necessariamente de padrão, eu via a beleza muito como uma coisa para mim também, claro, que era para me encaixar na sociedade, me sentir confortável, então, claro que tem a ver um pouco, mas, não era para isso, sabe? Sim. E aí, eu não me sentia à vontade, eu acho que a beleza, ela tem duas funções, e aí, quando eu falo de beleza, eu falo, na nossa relação feminina, com a beleza, sim, tem o lugar do opressor, e tem o lugar do libertador também, sim. a gente tem a visão clássica da mulher que passa um quilo de maquiagem no rosto todos os dias para sair, porque para ela é insuportável a ideia de que vejam a pele dela, vejam que tem imperfeições, vejam que o cabelo tem frizz, tem essa relação, mas tem também o outro lado da moeda, que é o de, por exemplo, a indústria da beleza permitir que mulheres se libertem, e aí é um movimento, claro, que vem inicialmente das próprias mulheres, sim, mas que a indústria agrega, então a partir da beleza, você pode, por exemplo, passar uma mensagem, você pode assumir seu cabelo crespo, por exemplo, que era uma coisa que, sei lá, 10 anos atrás, a gente não podia fazer, para a mulher de cabelo crespo, só existiam duas saídas, ou relaxamento, ou alisamento, ou permanente, que era para transformar em um padrão de cachos, e hoje em dia a gente tem um outro caminho, que foi aberto pelas youtubers, de cabelo cachado, mas que a indústria agregou, então assim, eu acho que a gente não pode demonizar a indústria da beleza, da mesma forma, um tratamento de pele, se você não se sente confortável, de ter espinhas, de ter manchas na pele, a beleza te possibilita isso, a indústria da beleza possibilita que você trate, e muitas dessas coisas são até questões de saúde também, uma pele acneica, não é simplesmente, ai, eu não quero sair na rua com minha pele acneica, porque eu quero ter a pele mate, porque o padrão é mate, não é isso, é porque causa um incômodo real, então a beleza tem esse espaço também, de trazer conforto, de trazer bem estar, para mim, uma das coisas mais maravilhosas, é chegar em casa de noite, tomar banho, com meus produtinhos ali, e me cuidar, e é um momento para mim, não é porque eu quero que minha pele seja perfeita para as pessoas, não é um momento para mim, então, eu acho que existe essa relação com a beleza, que pode ser saudável, sim, gente, agora está rolando um evento familiar, mas está tudo certo, viu gente, está passando um carro aqui agora, mas no YouTube, ambiência natural, isso, isso é ambiência gente, aceitem, mas é isso, eu acho que a relação com a beleza, ela pode ser saudável, e é nesse lugar que eu me incluo, minha relação com a beleza é mais de você se sentir bem, não necessariamente de você super consumir mil coisas, ou de você fazer 30 maquiagens, porque você precisa de uma maquiagem para cada evento, ou de você ter que estar de sírio postiço, no vídeo, minha relação é diferente disso, sabe, sim, e aí você falou uma coisa que eu achei muito importante, que tem a ver com esse olhar sobre a beleza, porque, quando se fala de beleza, a gente pensa muito no padrão, nos padrões, então você pensa assim, revista Cláudia, capa da revista, ou então boa forma, aquela mulher que está photoshopada, cheia de coisa, e eu acho que o que você traz é uma outra história, né, é você estar bem com você, claro que eu acho que isso vai passar pelo social, e isso é o que a gente questiona, e discute, e quer, de alguma maneira, desfazer, mas eu acho que esse lugar da beleza que você traz, é o cuidado consigo, é se sentir bem, cuidando de si. Porque o ser humano é social, o que as pessoas falam da gente, como as pessoas olham para a gente, impacta na nossa vida, mas a gente tem que saber o que é mais importante, né, se você vai se transformar completamente para obedecer um olhar social, que você nunca vai ser suficiente, nunca, nunca vai ser, nenhuma transformação que você faça vai te tornar perfeita, ou se você vai levar mais para o lado de, não, qual é esse limite, entre eu me sentir bem socialmente, e eu me sentir bem comigo, até que ponto eu estou disposta a chegar, por exemplo, eu estou disposta a fazer uma cirurgia, para tirar uma costela e afinar a minha cintura, porque socialmente eu seria mais aceita por isso, eu estou disposta a alisar meu cabelo, então acho que tem esse limiar aí, mas é óbvio que o que as pessoas falam impacta a gente, por exemplo, a gente estava falando aqui nos bastidores, você quer libertação maior do que você poder sair de cabelo solto, tendo um cabelo cacheado, que é uma coisa que para muitas pessoas pode parecer uma experiência menor, que é bobagem, é só um cabelo, e não é, imagina você ter um cabelo e você nunca poder sair com ele solto, não poder sair, porque as pessoas vão te julgar, porque você vai perder uma vaga de emprego, porque você vai ser colocada com uma largada, sendo que necessariamente você não é, e isso é maravilhoso, isso é péssimo, mas é maravilhoso ser dito, gente, a possibilidade de você perder uma vaga de emprego, a gente está falando de um problema que é social, ele é individual na medida em que ele te afeta individualmente, mas ele é social na medida em que, e estrutural, na medida em que ele faz com que você perca oportunidades de vida, por conta disso, a Gabi de Pretas, fez um vídeo falando sobre base, e aí eu adorei o que ela falou, porque ela é uma negra retinta, então para ela é muito difícil encontrar bases, e ela falou, as pessoas falam, mas é só uma base, que bobagem, é só maquiagem, mas não é, é coisa de você não poder, quer dizer, é isso, todo mundo está fazendo, você não consegue fazer, é por um tempo, é por que a sociedade te ignora, isso, isso parece uma coisa pequena, mas na verdade faz parte de um discurso, o que diz, não estamos nem aí para você, você não existe, você não existe na nossa sociedade, e aí, como é que, você vai dizer que isso é normal, sabe, que isso é natural, que ai, eu vou passar por isso, incólume, não vai, sim, não vai, e aí eu acho que nesse sentido, que você falou sobre as indústrias de beleza, é claro, a gente não, aqui para falar, indústrias que maravilhosas, é claro, todas elas estão afim aí, de ganhar dinheiro com isso, mas, por terem encontrado nesse lugar um filão, você vê hoje as pessoas representadas ali, exatamente, então você ter, por exemplo, uma propaganda de beleza, todas essas pessoas ali representadas, ainda que seja ainda muito institucional, é o início de uma mudança, de novo, a gente tem que questionar o papel dessas indústrias, porque a gente está falando de lucro, a gente está falando de capitalismo, mas é assim que a gente vive hoje, então dentro desse universo que a gente vive, como é que a gente questiona isso, como é que a gente melhora esse lugar. Isso, a gente está num momento de evolução, tem eventos que eu vou, que eu me sinto a cota, que eu sou a única blogueira negra, e eu sei que é porque eu sou a negra palatável, que eu sou magra, tem uns chamados traços delicados, porque meu cabelo é cacheado, não é crespo, então eu sei que tem essa diferenciação, mas assim, já é um espaço, há pouquíssimo tempo atrás não tinha, então o que a gente vai fazer é galgar mais espaços, entrou uma, daqui a pouco tem duas, daqui a pouco tem três, daqui a pouco tem marcas fazendo eventos para cacheadas, tem casa das cacheadas, então assim, a gente está evoluindo aos poucos, e a gente tem que ter essa noção de que realmente demora, que é um processo secular aí, que a gente está revertendo agora, mas eu acho que a gente tem que ter paciência, porque as coisas estão chegando para a gente. E que eu acho que também mobiliza internamente para dizer, olha, eu tenho outro espaço no mundo, tenho outros lugares que eu posso ocupar, não esse específico, que está me sendo designado todo dia pela sociedade, que está dizendo que eu tenho que ser assim ou assado, e aí nesse sentido é o que você falou, a beleza tem esse lugar de trazer esse conforto com a gente, em especial quando a gente está falando, como ela muito lindamente disse, desse lugar da beleza que é com você, reconhecendo, claro, essa coisa do que a revista Cláudia e a boa forma fazem com a gente, mas de você encontrar esse seu lugar aí, né? Exatamente, principalmente quando você foge ao padrão de alguma forma, né? Quando você é negra, por exemplo, vão ter alguns sims, mas vão ter muitos não. Então, você vai deixar de se achar bonito por causa disso, você vai deixar de ter confiança, porque a beleza tem tudo a ver com confiança. se você se sente bem, se você está segura do seu lugar, tudo muda, a forma como você se coloca muda, as oportunidades que vão chegar até você muda, como você vai lidar com essas oportunidades muda também. Se você está muito retraída, se você não confia em si, se você se acha feia, se você acha que você não é aceita, tudo isso impacta em como você vive socialmente e vai terminar com algumas oportunidades que você tem, vai fazer com que você não se sinta vontade de correr atrás de algumas coisas. Então, principalmente quando você é negra, gorda, quando você tem alguma outra condição física que faz com que as pessoas não te achem boas o suficiente, é importante você... Pessoas com deficiência, por exemplo. Pessoas com deficiência. Sim. É importante que para essas pessoas especificamente que o discurso de beleza chegue e que essas pessoas entendam que a beleza pode ser uma força. Pode ser uma força. Que a partir do momento que você gosta de si como ser humano, que você supera os preconceitos e que você gosta de si, da sua imagem, porque a sua imagem é uma mensagem, né? Isso. Que você gosta dessa mensagem, que você passa para o mundo, tudo muda. Nós produzimos um vídeo para o canal dela também. Vocês vão lá, se inscrevam, compartilhem, vejam o que a gente falou por lá. Não se esqueçam de contar para a gente aí, aqui embaixo, como é que vocês vivem essa experiência de beleza, né? Na relação dessa beleza que tem uma força social que nos exige, nos demanda uma coisa, mas ao mesmo tempo aquela beleza que a gente admite para nós. Não, eu sou assim e estou bem comigo. Conta para a gente como é isso, como é que você chegou nesse lugar, em que lugar você está hoje, a gente quer ouvir de vocês. E é isso, curta esse vídeo, compartilhe, manda para todo mundo. Espalha aí, gente. Crie suas redes aí. Isso. Se inscreva no canal e não se esqueçam de conhecer o canal da Vanessa. Beijo. Tchau, tchau.